Alfa Romeo anuncia as novas edições limitadas 2024 Júlia e seu Vio Quadrifoglio Carbon Edition. Construído a partir dos recentemente atualizados Alfa Romeo Júlia e seu Vio Quadrifoglio 2024, o Carbon Edition adiciona recursos exteriores premium com uma grade escudeto em V de fibra de carbono e capas de espelho, pinças douradas e emblemas pretos. Rodas escalonadas de 19 polegadas Júlia e 21 polegadas Selvio, escuras de 5 furos, soleiras laterais em fibra de carbono, junto com painéis dianteiros, traseiros exclusivos e capô com extratores de calor, além de um teto de fibra de carbono exposta disponível nos modelos Júlia, fornecem uma postura agressiva e elegante. O Alfa Romeo Quadrifoglio Carbon Edition está disponível nas cores Vulcano Black, Alfa Red ou Rosso Etna. No interior, as edições Alfa Romeo Júlia e seu Vio Quadrifoglio Carbon apresentam um co-kit desportivo e premium centrado no condutor, com bancos desportivos exclusivos em couro vermelho. Um novo visual excepcional para o modelo Quadrifoglio, tradicionalmente disponível apenas com bancos pretos, e detalhes em fibra de carbono que cobrem partes do painel, portas e console central. Os ocupantes também recebem um sistema de áudio premium Armand Cardon e Active Assist Plus Driver Group, que inclui uma série de recursos avançados de assistência ao motorista. A potência é gerada a partir do motor Alfa Romeo de produção mais potente já desenvolvido. O motor V6 Biturbo de 2,9 litros e intercoler com 505 cavalos de potência e 600 Nm de torque, emparelhado com uma transmissão automática de 8 velocidades com sistema Q4 AWD da Alfa Romeo Selvio, que proporciona velocidades máximas de 283 km por hora para Selvio e 307 km por hora para Júlia. A Carbon Edition também partilha a dinâmica de condução e tecnologia da Alfa Romeo, incluindo a suspensão adaptativa Alfa de série. Esta tecnologia de suspensão lei a estrada e ajusta rapidamente as válvulas de amortecimento para proporcionar melhores características de manobrabilidade em velocidade, mantendo ao mesmo tempo uma condução confortável. O sistema de controle atua de acordo com o modo selecionado no interruptor de desempenho Alfa Romeo DNA na consola central. As edições Alfa Romeo Júlia e Selvio Quadrifoglio Carbon 2024 são exclusivas para a América do Norte e limitadas a 130 unidades combinadas. Eles começarão a chegar às concessionárias da Alfa Romeo neste trimestre com um preço de varejo sugerido pelo fabricante, MSRP, de US$ 84.875 para o Júlia e US$ 92.275 para o Selvio. Fonte, Alfa Romeo.